Com o objetivo de estimular as ideias inovadoras que beneficiem a comunidade, a Universidade Federal de Jatai, a UFJ, lança o primeiro desafio Inovação. 25 equipes realizam projetos voltados à área da educação e da Covid-19. As 21 equipes apresentaram ideias fantásticas para propor soluções nesses temas, ideias que vão desde ventilador pulmonar, aplicativos de celular, jogos infantis e educacionais para poder ser aplicado com as crianças nesse período de pandemia. Então tem uma série de soluções, eu não vou falar todas aqui para não cometer uma injustiça de esquecer alguma, mas ideias fantásticas para propor soluções para toda a comunidade. Ou seja, o maior beneficiado no final da história vai ser a comunidade externa como um todo. As equipes vencedoras irão receber uma premiação de R$ 2 mil, que serão revetidas em bolsas de estudos, para que os projetos apresentados saiam do papel. Agora essas equipes vão fazer um curso que chama Inovação, como fazer na prática. Elas recebem a possibilidade de fazer esse curso completamente gratuito. E nesse curso eles vão conseguir ter dicas de como se tornar mais capazes de propor a sua ideia. Ou seja, tornar aquela ideia cada vez mais palpável, mais execuível. E a última fase, que é a fase que a gente chama de imersão, onde essas equipes vão apresentar mais um vídeo, um vídeo curto também, apresentando o que foi possível evoluir com seus projetos, e um relatório dos resultados obtidos até então. A universidade oferece também um curso gratuito à comunidade, para que as pessoas possam se capacitar para o mercado de trabalho. Esse curso é composto por 11 palestras, com especialistas do Brasil inteiro, onde vai estimular a capacidade criativa nos participantes. Ele é um curso completamente online também. Os participantes podem fazer, acompanhar essas palestras em qualquer horário do dia, ou seja, pode ser à noite quando chegar do trabalho, na hora do almoço, no intervalo entre uma tarefa e outra no seu trabalho. E o pensamento da Universidade Federal, que já está aí com isso, é proporcionar alguma coisa para a sociedade que possa qualificar os cidadãos nesse período de pandemia, onde tem muita gente desempregada, muita gente precisando, muito empresário precisando de criatividade para poder superar essa crise. Então, esse curso vai ensinar como fazer isso.